Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom dia a todos! Olha que estamos, são o que? 8 horas da manhã, estamos logo torando aqui esse vídeozão pra vocês aí, viu? Pra você ficar ligado. Seguinte, sabe aquela... Adeus, aquela brózinha OHC, galera. Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei pra quem. Infelizmente ou infelizmente. Pra mim, eu acho ruim porque é meu ganha-pão, né? O rapaz botou fora. E ele gostava de sempre manter ela bem cuidada. E olha só, o rapaz trocou numa brózinha 160, galera, viu? O importante é o cliente tá feliz. Então, galera, é o seguinte. Aquela brózinha 150 motorzinha OHC que apareceu aí logo no início, na tela aí, né? Com uma capa. Não vai aparecer mais aqui em nossos vídeos, cara. Infelizmente, pra quem tem algumas dúvidas sobre ela, saiu muito vídeo sobre ela aqui no canal, né? Só que agora, galera, a gente vai estar agora com essa 160 aqui, ó. Opa! A gente não. O cliente. Galera, o que vocês acharam da troca? Será se foi bom? Ruim? Renovou 15 anos, né? 15 não. 14 anos. A dele era 2003. Pegou uma 2017. Então, foi 14 anos de diferença. Galera, é o seguinte. O importante é o cliente estar satisfeito. O importante é você. Vamos fazer uma comparação. Você tá afim de pegar um objeto, às vezes, que às vezes, ah, fulano disse que não é tão legal. Mas só que você gostou, se agradou, o importante é isso. Você não pode dar valor mais do que os outros pensam do que a sua própria vontade, ao seu próprio gosto, galera. Entendeu? Importante é essa forma. Mas por que, Jurandir, que ele trocou essa moto e tal? É tão boa a motozinha OHC antigo. Galera, ele é bem resistente. Agora, todo mundo, quem conhece, sabe que ele tem um pequeno barulhinho. E esse motor apresenta muito barulho, galera. Vocês sabem. E o meu cliente tem um sério problema com barulho. E qualquer barulhinho ele já trazia pra mim consertar. Tá certo? E aquele motor, vocês sabem que ele é um pouco barulhinho. Ah, Jurandir, mas o motor 160 também tem aquele velho barulhinho que, no caso, né, a gente sabe, já é crônico. Mas só que tem solução, viu? Eu tenho um vídeo aqui, como deixar ele caladinho. Vou deixar aqui o link na descrição pra você ver lá. E se a sua moto estiver fazendo isso, acontecendo, você vai saber resolver e solucionar pra ficar, ó, filézão demais. Galera, já desde já tá gostando do vídeo, ó, deixa aquele likezão pra fortalecer aqui o canal aqui, galera. Porque quanto mais você deixar aquele likezão, deixar aquele comentário, aí eu vou... Isso vai me incentivar a postar mais e mais conteúdo. Tá certo? Beleza? E o YouTube também recomenda mais a galera e isso incentiva a gente. Tá certo? Pois é. Onde é que eu tava meio perdendo o fio da merda? Mas tudo bem. E a gente tá falando da 160 em si, então vamos nós. Galera, é o seguinte. Você vai lá no linkzinho da descrição. Você vai aprender a resolver esse problemazinho. E é o seguinte. Como é mais nova, as peças são tudo mais fáceis de você encontrar. E isso é um problema solucionável, entendeu? E você mantém uma manutenção bacana, um óleozinho adequado. Esse barulho vai dar uma diminuída. E esse jeitinho que eu faço aqui fica filézão. Tá certo? Galera, é o seguinte. E esse é o vídeo de hoje. Eu achei interessante para o cliente porque ele gostou. Esse é o detalhe importante desse vídeo agora. Tá certo? Muita gente gosta muito daquele motorzinho OHC porque é um motor forte. Antigo, mas é muito forte ele. Aguenta bem. Até no entanto que a galera usa muito ele para fazer performance e para usar em moto de rali. Certo? Mas sendo que ele tem aqueles velhos problemas de vazamento. Pense no motorzinho que dá vazamento, galera. Quem conhece sabe também que ele dá uns vazamentos daquele jeito. Mas por hoje é esse o conteúdo de hoje. Galera, muito obrigado. Vou deixar aqui um salvezão que teve um rapaz que me reclamou. Disse assim, olha, Jorandinho, tá esquecendo, não lembrou mais de mim. É o nosso amigo Teteco. Tá lá todo o vídeo, todo. Mas é todo o vídeo, ele tá lá. Teteco tá assistindo aqui. Tá, beleza. Meu amigo, salve, salve. Tudo de bom. Felicidade. Deus abençoe.